Vai ser esse, né? Mas não era aquele lá? Não tinha esse aqui antes. Muda tudo, volta tudo. A experiência é de outro mundo. Você vê aqui esses brinquedinhos aqui. Brinquedos de gente grande. De gente grande, esses brinquedinhos aqui. Você fica doido. Não tem como o cara não ficar apaixonado. Fica com vontade de levar tudo. É diversão pra toda a família. Não precisa ser o amante de carros pra gostar do passeio aqui. Sim, sim. Tem ali, tem o simulador. Não é só o carro ali em exposição. Tem o simulador, tem as fotos, tem os carros aqui em exposição também. Você pode entrar pra tirar uma foto. Então vale super a pena pra todo mundo. Qual que é a parada? Quais são suas considerações aí dos super carros? Cara, eu tô muito contente. Já há quase 5 anos morando aqui. Quando eu vim aqui, primeira vez em 2017. Segunda vez, né? Primeira vez eu vim em 2004. Depois de 2017 eu vim de novo. E eu vim aqui no Super Carros. Tá muito mudado. Tem muito mais carro. Vale super a pena. A gente já vai mostrar aqui nos rios. Lá no Mundo Gramado. No Mundo.Gramado. No Jonathan de Sá. Em várias redes sociais a gente vai estar falando sobre essa vibe diferente aqui no Sul do Brasil. Você já sabe do que aconteceu. Você já sabe o que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Continue ajudando. Continue doando. Tá bom, gente? É bem sério o que aconteceu. Mas agora a gente vai falar sobre a retomada do turismo aqui. Vocês podem ver aqui. Olha quantos carros que tem. Dá uma olhada só. Você pode escolher seu carro. Dá uma olhada aqui. Vem aqui. Vem aqui com a gente. Vem aqui meu videomaker. Olha só. São vários carros que você pode escolher. Você vai ter agora a oportunidade de dirigir um carro com desconto. Eu sei que você quer saber sobre desconto. Então é Mundo Gramado pra você. Tá bom? Cupom desconto Mundo Gramado. E também, ó. Motoshow. Vai ter evento lá. A gente vai estar lá. Vai mostrar pra vocês. O Gepson também vai. A Letícia. Toda a equipe do Mundo Gramado. E você vai ter a oportunidade de sempre adquirir ingressos aqui no canal com desconto que é o cupom Mundo Gramado. Tudo que é lugar que você for comprar, você bota ali. Se tem a parte do cupom, pode ter certeza que o cupom Mundo Gramado vai te oferecer desconto. E daqui a pouco vocês vão ver a gente dirigindo. Tô falando demais. Sabe que deixa a câmera pra mim. Deixa o microfone, ó. Já é. Não tem take pequeno pro Jonathan. Não tem take pequeno. Por isso que eu nunca fui de short, de heel. Sempre fui de YouTube aí, né? De live. Mas é isso, gente. Fica aí a oportunidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Olha essa porte aqui, ó. Olha essa porte aqui. Olha isso, cara. Olha só o detalhe. Aquela foto bacana que vai ficar. Então aproveita, gente. Aproveita que tá com desconto. Mundo Gramado tá oferecendo pra você. Vou deixar aqui na descrição, né? Deixa aqui na descrição, então. Deixa na descrição. O ingresso pra você adquirir no link na descrição. E é isso. É um super caos aqui. Muito legal, gente. Tem muita coisa. E a gente tá aqui, né? Fazendo a gravação com a galera do Mundo Gramado. E em breve, você que está afim de conhecer esses lugares, a gente vai mostrar pra vocês o que é o Gramado diferente, né? Poder aproveitar aí o Gramado da melhor forma, né? Com certeza. Principalmente agora os dias de frio, pra você poder aproveitar aí um pouco mais os museus, conhecer uns ambientes mais fechadinhos. Com certeza. Lembrando que vai ter desconto aí pros inscritos do Mundo Gramado. Então se você não é inscrito, já se inscreve que tem muita coisa bacana vindo aí. Estamos aqui agora nos Supercarros, gravando essas naves aqui. Sabe, né? Se tem produção da melhor do vídeo, não tem coisa ruim. Então acompanha aí o Mundo Gramado, a melhor do vídeo, totalmente fechado. Vamos embora. Bora lá. É isso aí, pessoal. Terminando aqui o primeiro dia de gravação nos Supercarros. Espero que vocês tenham gostado aí dos bastidores. Ficou bem legal. Em breve tem um vídeo completo aqui no canal do Mundo Gramado. Olha o pessoal aqui. Todo mundo feliz, todo mundo animado, com sorriso no rosto. Isso não importa. Olha aqui, ó. É o jogo. É o jogo. Ó. Em breve vai sair do canal aqui do Mundo Gramado. Vídeo completo. Ficou coisa de cinema. Teve drone. Teve atores, né? Atores. Que somos nós. Atores que somos nós. Então ficou realmente incrível, pessoal. Conduções finais especiais ao vídeo. Falei ontem, falei ontem, lá no La Groove, que a gente fez, que o Lázaro Ramos estava na área. Teve atuações milionárias. Vocês vão ver aí, gente, ali no Instagram também, acontecendo o Mundo.Gramado, né? Toda essa produção, Reels. E não se esqueça, pacote aqui, ó, do Dreams. Você vai conhecer muita coisa aqui em Gramado através do cupom MUNDOGRAMADO. Tá bom, gente? Mundo Gramado aí. Não se esquece. Também aqui diretamente do Supercaus. O seu passeio, você vai garantir com o desconto do cupom MUNDOGRAMADO. Gramado só é caro pra quem não segue MUNDOGRAMADO. Fica com Deus. Um grande abraço. Cupom MUNDOGRAMADO pra você. Também pro pacote do Grupo Dreams. É isso, ó. Bora lá. POR 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 P